Salve, galera! Beleza? Halkim Nailers, estamos aqui pra apresentar um aplicativo, tá? Eu tô aqui com a Gabi. E aí, galera? Beleza? É o seguinte, galera. Eu percebi muito que a galera aí tem um problema que é na relação em pets do Cona, tá? Porque lá no site deles é meio demorado pra achar também um pouco bagunçado a forma que eles fazem o site deles, né? Tipo, eu pelo menos tinha essa dificuldade e eu comecei recentemente a aprender a desenvolver aplicativos com C Sharp, tá? Eu fiz o quê? Eu peguei e falei assim, vou criar um aplicativo então a respeito disso, né? É, lá no site do Cona, além de ser um pouco bagunçado, ainda não era intraduzido, né? Não tem as imagens das comidas, você tem que pegar, ah, o que é isso? Vai lá, copia, cola, pesquisa. Ali não, no que foi desenvolvido já tá tudo pronto pra você só chegar, clicar, pesquisar, procurar o pet que você quer. E lá vai mostrar o alimento, qual o melhor pet que vai vir. Então ficou bem tranquilinho pra vocês poderem acessar, pra todo mundo que joga poder acessar e ter rapidamente a informação aí na mão. Exatamente, o aplicativo tem 7 megas, então vou mostrar agora aqui pra vocês como esse aplicativo é. E se curtir aí, então deixa aquele like, se inscreve no canal, lógico. E é isso aí, bora lá. E vai tá lá pra baixar, hein, galera? Não esquece. Isso aí. Vem na descrição do vídeo. Beleza, então, galera, esse aqui é nosso aplicativo, tá? Quando vocês baixarem, vai vir nesse formato aqui, WinRAR, ou compactado, né, no caso. Qualquer compactador que você usar, você pode abrir o arquivo. Aqui é o seguinte, vocês não podem abrir ele aqui e já executar por dentro, tá? Você tem que dar um clique direito e botar está aí para Conan Pets 1.0. Feito isso, vai gerar essa pastinha aqui. Aí você abre a pasta. Vai aqui em Conan Pets 1.0. E clica aqui no instalador, tá? Depois clica em instalar. E pronto, o aplicativo já vai abrir, tá, galera? Então esse aplicativo é bem simples. Aqui é só uma... É o início, né, da tela. Só uma telinha para quem quiser se inscrever no canal aqui. Então, meu canal e o canal da Gabi. Você clicando aqui nesse botão já vai direto abrir, tá? E você vem aqui em Pets. Aqui está um pouco bugado porque a tela... Eu estou gravando no computador da Gabi. E o monitor dela é 1.366x720. Então acaba bugando aqui um pouco. Já no meu ficou normal. Eu não sei por que isso acontece no monitor dela. Você vem aqui, ó. No caso, você clica aqui no pet que você quer. Por exemplo, você clica aqui em aranha. E dá um pesquisar. Já vai aparecer a foto do pet. O alimento preferido dela, que é sangue de demônio. O sangue de demônio vai ter uma chance de 11% de pegar o melhor pet possível. Que seria essa espalha de avariante E. E 20% de chance de pegar também esse pet. Se você usar o sangue de demônio com flor das sombras. Que é uma receita que você faz lá no caldeirão, tá? Alguma coisa? Então galera, aí ficou bem simples como vocês podem ver, ó. Porque tá mostrando qual item você precisa. Qual a chance e qual o melhor pet possível. De uma forma bem clara e bem rápida. Vocês viram que a pesquisa ali é bem rápida, ó. Por exemplo, o leão, que é um pet novo. Já tá aí também, ó. Cadê o leão? Pesquisar, ó. Já tá ali, ó. A carne exótica. Ah, não sei qual carne que é a exótica. Já tá o iconezinho dela aí. E vocês veem, por exemplo, 25% se botar com flor das sombras. Exatamente. E assim que você termina a instalação, é só 7 MB. Então você vai baixar e instalar isso aqui em, sei lá, 10 segundos. Então é bem rápido. Vai estar opado pelo Google Drive. Então é tudo rapidinho. Você vai clicar, já instalar. E vai ter esse aplicativo aqui que você abre com a maior leveza do mundo, né? Não é pesado. Só 7 MB, como eu disse. E quando você instalar ele, vai já estar esse ícone aqui, galera. Vai criar esse ícone. Pra quando você quiser abrir de novo. É só ir lá, como qualquer aplicativo. Você dá os cliques, já vai estar aberto. E rapidamente você pode fazer sua pesquisa ali. Quando você estiver pegando algum bicho ali pra você. Então é isso aí. Valeu aí, galera, por terem visto esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Hulk. Que ele teve um esforço pra caramba pra fazer. Eu vi esse menino aí passando as noites acordadas fazendo isso daí pra vocês, tá? Então dá aquela força aí, galera. Porque merece, viu? Parece simples, mas eu falo. Tipo, um programinha básico desse. Só de selecionar as coisas. É complicado. Esses cards, então, pra fazer meu... É loucura, cara. Então é isso aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal, hein? É isso aí, então, galera. Valeu, falou. Valeu, galera. E aí, galera. E aí, galera.